Fala galera, fala pessoal, mais um vídeo aqui pra vocês, galera, seguinte, tô aqui com um jogo diferente no canal, decidi pegar, trazer agora pro canal fazer umas séries de jogos de esporte, e o jogo de hoje, vocês já tão vendo aí, mas é esse aqui galera, Top Spin 4, entendeu? Logo que eu comprei meu Xbox, eu comprei esse jogo, né, paguei barato ele, eu gosto de jogo de tênis, eu gosto de jogos de esporte, basquete, futebol, só que esse de tênis eu joguei muito pouco, eu falei, mano, eu tenho que continuar uma série no canal, e a gente vai fazer o modo carreira, beleza? Tem outros modos ali, como vocês viram, mas eu decidi que eu vou fazer main, né, vou fazer uma série assim aqui, no modo carreira do Stop Spin, se vocês gostarem mesmo do vídeo, mano, deixa aquele like pra dar aquela força, deixa nos comentários que série vocês querem, que tipo de jogos vocês querem, que série, recomendem jogos diferentes pra mim, e vamos lá que, entendeu? Eu não sei inglês, então vai ser um pouco difícil, informações eu sei, first name, né, como? Tesudo, tesudo, last name, show, tesudo, show, date of birth, acho que é a data de nascimento, vamos colocar, né, a minha mesmo, mas daqui é o mês, é o contrário, tá vendo? É tudo ao contrário aqui, os americanos, só umas aberração mesmo, né, 96, então vamos deixar 96 mesmo, country, Asia, África, South America, Brasil, residente de Sorocaba, com S bonitinho, Sorocaba, ae, save kit, Eu acho que é essa daqui, eu nem sei se eu fiz, eu nem sei o que eu tô fazendo, vamos dar aqui no input, eu não sei inglês, mano, é muito ruim não saber inglês, galera, recomendo vocês a fazerem um cursinho, ou prestar atenção na escola, apesar que na escola vocês só aprendem verbo to be, então, é, infelizmente é esse fracasso, né, que as escolas tem hoje em dia, Vamos fazer uma partidinha aqui, né, pra aquecer, primeiro episódio aqui a gente construiu o cara e vamos jogar a primeira partida, porque é o que a gente quer ver o jogo, né, vamos, seleciona ele, aí Brasil, mano, que foda, vamos aqui, a gente vai ser o novo Guga, entendeu? É o novo Guga aqui, entendeu? Vamos que vamos, eu tô falando, entendeu, já não sei quantas vezes eu já falei, entendeu, mas enfim, dificuldade, vamos, vamos jogar no, no, vamos no hard, tá, pra, pra, né, vamos no very hard, mas vamos no hard, boa, aí sim, continue, Modo carreira, entendi, mas não entendi, entendi, mas não entendi, é isso aí, se você tá falando, eu confio em você, rank, top, ok, e vamos lá com uma partida aqui já, já tem aqui, ó, janeiro, vamos, spirit, isso, nem sei o que eu tô fazendo, só tô clicando em A, random training, vôlei training? Eu quero jogar, não quero treinar, hum, eu acho que é isso, vocês me dizem aí, se vocês souberem, o que eu tô fazendo de errado, se eu vou jogar, isso daqui é uma partida oficial? Não sei, eu cliquei ali, eu vou depois prestar atenção melhor, mas eu quero jogar, eu contra o, nem sei de que país é o cara, ó, já aparece o adversário aí, vamos lá, hein, Nossa, matei o cara, que isso, sou muito pró, não, eu quero pular, vamos direto pro agulha, Eita, pega lá, opa, hum, demorei demais, boa, mas esse cara é o paraplégico também, o que tá jogando comigo, vamos jogar sério aí, cara, Pô, agora que eu vi, mano, tá, S-H-O ali, eu, pô, queria ter H-E, né, enfim, como é, pelo sobrenome, né, então, Nossa, boa, eita, nossa, mas esse cara é o paraplégico, jogou fácil ali pra ele, pô, tá 40x0, tá de sacanagem comigo, tá breakpoint pra mim, Vamos diferenciar, meu Deus, eu apertei errado ali, ó, apertei o Y, que é o, semana por cima do cara, foi alta pra caramba a bola, ganhei o primeiro set, meu, tesudo show, Ih, já vamos lá, que como, o saco eu ainda não sei direito, nossa, o que é isso, mano, esse cara é o incompetente, não é possível isso, cara, ou ele é competente ou ele é paraplégico, mano, vamos lá, sacana, opa, essa foi boa, Meu Deus, não, não é possível que esse cara existe, não é possível, eu tô jogando fácil, eu nem tô mandando fake shots, essas paradas, o cara é muito ruim mesmo, que isso, Hum, andei mal aí, ó, eu já quis arriscar, agora saquei bem, aí, ó, só, entendeu, só uma, só o cara já mata, mano, que isso, se eu vencer os dois set, mano, Se não me engano, são três sets aqui, três ou quatro, não vai até seis, tá, vamos lá, ó, saquei bem, saquei no meio, Hum, forcei demais, forcei demais, tá bom, tá valendo, tá valendo, olha, ó lá, nem precisa botar força, nem precisa nada, tá vendo, Mano, dois a zero pra mim, três, um do show, Hum, mandei mal, opa, bem, fora, 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 cara, é muito ruim, galera, não é eu que sou bom, não, tá, Ó, já mandei lá, ó, já, só matei ali, mano, matei ali, eu não tô fazendo nada, o cara é incompetente, Galera, se vocês quiserem mais essa série aqui no canal, ó, deixa o likezão aí, ó, perfeito, Hum, matou, vai peguei ainda, ó, agora só aquela paulada, pegou ainda, ó, lá, de novo, lá, de novo, Hum, não vou pegar nem fudendo essa daí, agora aí, ó, começou o cara já a melhorar, entendeu, O cara já começou como? Nossa, saque bom, hein, mas eu matei ali com uma categoria, meu querido, Meu Deus do céu, como eu jogo demais, nunca mexa, vai, o saque é dele, fora, segundo saque, Boa, nossa, devolução não foi boa, mas, nossa, que isso, jogando muito, joguei demais, 3x0, acabou já, tá vendo, tá dando nem graça, não sei se é porque é a primeira partida, Vai botar nível, né, não tá, hard, mas tá, qualquer coisa se pode, depois eu aumento o nível lá, hein, Shit! Bom, é isso aí, galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu, se vocês gostaram, deixa aquele like, Entendeu? Dizem nos comentários se vocês querem que eu continue aqui com uma série nova no canal, Me deem mais dicas de outros jogos, eu ainda tô no campeonato, hein, vou pra segunda partida agora, Eu tô em oitavo no mundo, ó, primeiro é o Nadal, Federer, Djokovic, Murray, e não deu pra ler o resto. Mas é isso, é nóis que tá, nóis que fica, um abraço por trás, de um popote, fui! Tchau, tchau!